Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente continua conversando com os candidatos ao Senado por Minas Gerais. Lembrando que nesta eleição são dois senadores que vão ser eleitos por você, eleitor. Hoje o nosso convidado é o candidato pelo Avante, Edson André. Bom dia, candidato. Bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui, candidato. Eu começo essa entrevista com o senhor perguntando a respeito das pesquisas eleitorais, que tem mostrado de maneira constante e geral, inclusive essa data-tempo que a gente está divulgando hoje, que a ex-presidente Dilma Rousseff e o jornalista Carlos Viana estão na dianteira. Os outros nomes aparecem com uma distância bem considerável para eles dois em específico. Eu queria saber qual a estratégia do senhor para melhorar nas pesquisas e conseguir sair eleito no dia 7 de outubro. É, o grande desafio de colocar o nome em evidência junto aos eleitores é mostrar a nossa proposta e mostrar que eu sou ficha limpa e a minha experiência em trabalhos sociais há mais de 25 anos. Minha formação em gestão pública pode dar para o eleitor uma segunda opção, independente do, com todo respeito, ao nosso candidato Carlos Viana e a senhora Dilma Rousseff, Nós temos que fazer um bom trabalho, tem viajado muito e eu tenho convicção que nessa reta final o eleitor começa a definir mais quem realmente vai ser seus candidatos. Pode votar em dois senados. Então eu tenho essa convicção que eu posso chegar lá, pelo menos preitear a segunda cadeira. Candidato, qual tem sido a sua frente de trabalho ao longo da sua vida pública, né, dessa sua dedicação à política e que o senhor pretende levar ao Senado caso seja eleito? Ô Del, uma coisa que eu acredito piamente, temos que investir na educação de verdade. Precisamos criar escola em tempo integral até o ensino médio, precisamos dentro desse ambiente escolar oferecer três refeições diárias, professor bem remunerado, um espaço que seja atrativo para que os alunos permaneçam dentro da escola. Eu acredito que a educação é um agente transformador em qualquer área social do nosso país. E diante disso, eu pergunto para o senhor, do ponto de vista legislativo, como senador, como é que o senhor acha que o senhor pode ajudar para garantir, por exemplo, essas políticas como uma política salarial mais justa, mais adequada para os professores, para garantir o ensino integral, que é ainda uma realidade muito distante da grande maioria dos nossos estudantes? Ó, nós temos algumas leis específicas, vamos colocar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele dá uma situação muito importante, coloca a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Então, o que eu acredito? Dentro da legislação, eu como senador, nós podemos perceber que o bolo da educação é só, a maioria é investido na educação pública gratuita de grau superior. Precisamos investir na base, nós temos que investir na creche, temos que investir na pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, eu acho que tem que colocar, pensar que bolo da educação é esse. Por que não investir na base? Só nas grandes escolas públicas, que é de curso superior, onde a maioria das pessoas que lá estudam são pessoas de classe financeira alta. Mas como seria essa colaboração do senhor, enquanto senador, para que essa realidade, para que isso passasse a ser uma realidade? O que eu tenho que fazer, Adelma, eu, pela experiência do trabalho social, o que eu tenho que fazer? Como político, representando o cidadão mineiro lá no Senado, eu tenho que se aliar a pessoas que são técnicas na área da educação, para a gente fomentar um projeto e dentro do orçamento financeiro, para que o Estado possa realmente fazer essa política de grandeza social, entendeu? O senhor é ex-conselheiro tutelar e falou agora há pouco do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse estatuto é defendido por muitos e criticado por outros tantos. Qual o posicionamento do senhor enquanto alguém que já lidou no dia a dia com demandas que envolvem crianças e adolescentes no Conselho Tutelar? Nós temos uma lei específica que, vou te falar, é uma das melhores leis do mundo voltado para a infância e para a adolescência. O que pega mais no estatuto, depois da criação dele, as pessoas, por não ter conhecimento, acham que o estatuto veio para tirar a autoridade dos pais, tirar a autoridade dos professores. Na verdade, isso não existe. Se a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fosse aplicada no dia a dia, com certeza. A gente tinha uma saúde melhor, uma educação melhor para a nossa criança e adolescente. E eu não tenho dúvida disso. Precisamos, além da lei específica, é implementar a política pública voltada para a criança e adolescente. Uma discussão que não tem ali no Congresso Nacional ainda e muito polêmica também é essa questão da redução da maioridade penal. Qual o posicionamento do senhor sobre isso? Odelma, a princípio é o seguinte. Para você penalizar alguém, primeiro você tem que dar oportunidade. O que eu acredito muito, nós temos uma lei específica, se ela dá oportunidade de socialização, se você dá oportunidade de socialização, aí com certeza, a longo prazo, você pode até ter alguma penalidade. Mas o que nós estamos percebendo é o seguinte, que é penalizar o adolescente sem dar oportunidade. Hoje, no momento, do jeito que estão as políticas públicas, hoje eu sou contra a redução da maioridade penal. Candidato, queria falar com o senhor a respeito de um outro tema que é muito importante para todos nós. E a gente tem feito essa pergunta aqui para todos os candidatos ao Senado que a gente tem entrevistado. Porque é um debate que fatalmente terá que ser feito pelos próximos governantes. E, em especial, para vocês que são postulantes ao Senado. É a reforma da Previdência. Primeiro, eu pergunto se o senhor é favorável à reforma da Previdência, qual seria o modelo que o senhor defenderia? A gente tem visto, por exemplo, candidatos que apostam que deveria, inclusive, haver uma transição do atual modelo, que é o modelo em que quem está na ativa paga a aposentadoria de quem já está aposentado, para um modelo de capitalização, em que o trabalhador faz a sua própria poupança ao longo dos anos, muito semelhante ao que acontece, por exemplo, na iniciativa privada. Então, eu queria saber do senhor o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência. O que ocorreu, praticamente, no ano passado, início desse ano, com relação à reforma da Previdência, era o seguinte, o modelo que estava sendo apresentado era inaceitável, porque como que você vai massificar mais um trabalhador? Vamos colocar um exemplo da realidade nossa. Se você trabalha, igual vocês trabalham aqui, como é que vai colocar no mesmo bojo de um produtor rural que trabalha no Nordeste, um trabalho mais árduo? Então, eu acho que tem que avaliar a reforma da Previdência. Ela tem que existir? Tem, mas não nos moldes que foram apresentados. E com relação à Previdência privada, seria um norte muito bom, mas ainda o brasileiro, ele não tem essa cultura dessa economia. Mas eu creio que a reforma previdenciária, ela é importante, mas não nos moldes que foram apresentados para o cidadão brasileiro. Mas o que eu perguntei não foi, necessariamente, em relação à Previdência privada. É ainda em relação, candidato, a uma Previdência pública, porém, com os mesmos moldes, parecendo ali um pouco com o que é a Previdência privada. Na Previdência privada, o cidadão faz justamente a sua própria poupança. Ele vai contribuindo, vai se capitalizando ali ao longo de 20, 30 anos, talvez até mais de acordo com a idade dele, para depois receber aquilo. E o que eu perguntei foi se o senhor é a favor dessa transição de modelo da Previdência pública, da Previdência social. Saindo desse modelo que é hoje, repito, em que o cidadão que está na ativa paga para quem está aposentado, para esse modelo de capitalização que a gente viu, por exemplo, o candidato Ciro Gomes, do PDT, defender que haja essa transição de modelo. Mas, repito, na Previdência pública, o senhor seria a favor ou contra? Nesse caso, acho que tem que ter um estudo mais detalhado dessa matéria. Eu não tenho essa informação precisa. Mas eu acho que é importante uma reforma da Previdência. Agora, essa transição de um modelo público, eu acho que tem que avaliar mais na íntegra para mim ter uma informação mais contundente, entendeu? Mas eu acredito que a reforma tem que existir. Reforma trabalhista, né? Foi aprovada. Há quem a defenda parcialmente. E há quem defenda que ela tem que ser derrubada completamente. E o senhor? O que a gente tem visto aí, depois da reforma trabalhista, qual que é a expectativa que criou no brasileiro? Depois da reforma trabalhista, vai gerar mais emprego. O que nós percebemos, ao contrário, está tendo mais desemprego. Eu acho que a reforma trabalhista tinha que ter uma avaliação mais precisa. Eu acho que foi uma reforma trabalhista votada muito, como se diz, muito rápida no Congresso Nacional. Eu acho que tem que reavaliar essa reforma trabalhista. Então, no momento, eu sou de reavaliar ela. Pode falar assim, eu sou contra, a favor no momento. Eu era a favor, a princípio. Mas eu acho que tem que reavaliar. Mas que mudança o senhor poderia propor se essa discussão fosse reaberta no Senado, o senhor estando lá? O que acontece muito, na minha percepção, até como trabalhador da CLT, o que nós percebemos na reforma trabalhista, que quando houve essa mudança, o empregador, a todo momento, dizia o seguinte, tem que diminuir a carga tributária relacionada às empresas para eles fomentarem mais trabalho. Então, a minha proposta é o seguinte, é chegar no Senado, juntamente com essas pessoas que foram os responsáveis pela essa votação, nós temos que fazer uma reavaliação para que realmente o trabalhador, ele não perca os seus direitos. Então, eu vou contribuir para que o trabalhador seja valorizado quando ele vier aposentar, ter um salário digno de sobrevivência. Mas em que especificamente? Que o senhor acha que precisa ser reavaliado. O senhor falou da questão da defesa dos direitos do trabalhador. Onde é que, na sua opinião, a reforma trabalhista pecou nessa questão do direito? O que acontece muito, acaba que a reforma trabalhista, ela veio caminhando com a terceirização. Então, o que eu vejo muito? O trabalhador, ele precisa de reaver, igual por exemplo, eu não sei, talvez o que o termo técnico, eu acho que é intermitente. Sim, é jornada intermitente. Jornada intermitente, né? Essa jornada intermitente, ela foi boa para o empregador, mas para o trabalhador não. Eu acho que a gente tem que resgatar, para o trabalhador, esse contrato prévio que existia, mas sem esse intermitente. Porque o intermitente, são poucas horas de trabalho, não dá para a pessoa sustentar a sua família. Eu acho que tem que mudar esse quadro. Candidato, o senhor falou mais cedo, no início da entrevista, sobre a reforma política, né? Que também é outra discussão que tem no Senado, que também foi feita a toque de caixa, e que os próprios políticos, que estão em evidência hoje aí, defendem que ela seja feita de uma forma mais a fundo. Óbvio, os políticos que não estavam lá, e que participaram da aprovação dela. O que o senhor faria de diferente? O que o senhor mudaria dessa reforma política, que passou pelo Congresso Nacional, e que está colocada aí, e que um pouco dela já é colocada em prática na eleição desse ano? Essa reforma política, para mim, é um ponto de interrogação. Porque, hoje, nesse preito eleitoral, nós temos que colocar aí 45 dias de campanha, né? Que era 90, hoje é 45. Quando fala de reforma política, eu vejo mais uma reforma eleitoral. Porque a reforma política, na sua essência, isso é a reforma tributária, uma reforma de direito, que traz para o cidadão brasileiro, dignidade como pessoa humana. Então, essa reforma política, para mim, é a reforma eleitoral. Ela atende alguns nichos da política, e coloca em desigualdade aquele que não tem um poder financeiro, à altura dos que estão aí candidatando. O senhor falou na reforma tributária, é um assunto também que é importante de ser tratado, entra governo, sai governo, e ninguém consegue dar jeito, e ninguém consegue fazer essa reforma tributária. Que modelo de reforma tributária o senhor defende? E eu pergunto no seguinte sentido, a gente tem algumas ideias, iniciativas, por exemplo, que defendem, por exemplo, quase que um imposto único, tentando desburocratizar, um imposto que pense mais, e que tribute mais, outras áreas que não necessariamente o consumo das pessoas. Qual o modelo que o senhor defende, que o seu partido defende? O partido no qual eu faço parte, que é o Avante, com relação à reforma tributária. O que a gente vê comentando muito, no cenário político, que faça um imposto único. Mas como seria esse imposto único? Não é simplificar muito as coisas num país, assim, com tantos nuances, tantos detalhes, extensão territorial, realidades muito diferentes, não, candidato? Eu não acredito muito em esse imposto único, não. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte, é inadmissível você saber que carros brasileiros, que são fabricados aqui, vai para a Argentina, aqui o carro, hipoteticamente, custa 20 mil, um exemplo, vai para a Argentina, lá o cidadão compra o carro por 12, 15 mil reais. Então, alguma coisa está errada. Então, nós temos que diminuir essa taxa tributária, para que realmente o brasileiro seja um consumidor. Então, na minha observação, criar imposto único, para mim, não resolve. Exemplo disso, nós temos em Minas, acho que, salvo engano, o ICMS é 18%, salvo engano. Tem outros estados que são 12%, tem estados que são 16%. Então, há uma discrepância no nosso país. Agora, podemos sim criar um imposto único relacionado, digamos, ao ICMS. Aí, eu concordo. Alguns impostos, tem como você colocar ele como uniforme no país como um todo. Agora, falar de um posto único, para realidades diferentes do nosso Brasil, eu acho, no momento, um pouco complicado. Eu acho que existe um estudo mais técnico, mais aprofundado, para dizer se o posto único é a solução do nosso país. O senhor associou a reforma política a uma melhoria da vida da população, né? E a Constituição do país, ela trata disso, de certa forma. Então, o senhor defenderia, seria um defensor de uma nova Constituinte no país, se chegasse ao Senado? Ô, Delma, até que nova Constituição, não. Porque nós temos uma Constituição brasileira de Estado amplo, mas temos uma aplicação do recurso público de Estado mínimo. Então, os direitos constitucionais estão elencados lá na Constituição de 1988. Mas o que nossos governantes estão fazendo para que o que foi constituído seja aplicada a realidade do dia a dia? A gente vê um distanciamento muito grande. E eu, como senador, eu acho que a gente não tem que ficar inventando muito projeto. A gente tem que fazer com que a Constituição seja realidade na vida de cada cidadão brasileiro. Candidato, ainda dá tempo aqui de fazer mais uma pergunta. Eu tenho prestado atenção na propaganda política do Avante na TV e também no rádio e tenho visto que o senhor pouco ou nada apareceu, assim como candidato ao governo pelo seu partido, Claudinei Dulin. E eu fiz esse mesmo questionamento quando ele esteve aqui com a gente, também não apareceu. Naquela oportunidade, ele disse que ainda estavam gravando os programas eleitorais, que foram candidaturas que foram definidas até já ali aos 45 do segundo tempo para começar a campanha. Bom, eu quero saber o que é que está acontecendo, porque eu vejo muito mais o presidente nacional do seu partido, que é o deputado federal Luiz Tibé, aparecendo nas propagandas do Avante e não os candidatos propriamente ditos. Rodrigo, inclusive, hoje eu vou fazer a filmagem que nessas próximas, últimas duas semanas que antecede o preito eleitoral, eu vou fazer a filmagem hoje... Isso não prejudica a campanha de vocês? Não prejudica não, porque o comportamento do eleitor, ele define de quem que ele vai votar praticamente nas últimas duas semanas. E o presidente Luiz Tibé, que é o candidato a deputado federal pelo Avante, o que ele está fazendo nas propagandas? É justamente fomentando ao eleitor que vote nosso candidato do Avante, porque nós sabemos que precisamos bater uma cláusula de desempenho, então ele está sendo mais enfático de votar no candidato do Avante. Candidato, a gente encerra essa entrevista deixando espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Fica à vontade. Bom dia, Delmo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. A minha consideração final é o seguinte, é falar para o eleitor, eu sei que ele está indignado, eu também compro a tudo sem indignação. Votar branco e votar nulo não vai resolver a situação do nosso país. Eu acho importante o eleitor buscar, pesquisar e avaliar cada candidato, que eu tenho certeza que algum candidato é merecedor do voto dele. Agradeço a todos pela sua entrevista e eu tenho certeza que o Estado de Minas Gerais vai ser bem representado eu sendo eleito para o Senado. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia ao candidato Edson André, então do Avante, candidato ao Senado por Minas Gerais. Foi um prazer recebê-lo.